Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na Web. Famosos na Web. Além de Luciano Huck, Angélica poderá sair da Globo. Famosos na Web, o seu canal de informação no YouTube. Como noticiamos anteriormente aqui no Famosos na Web, caso Luciano Huck decida prosseguir com a sua candidatura para presidente do Brasil, o mesmo deixará de vez a Rede Globo, sem direito de volta. Isso foi algo decidido pela própria emissora. Que deu prazo de até dezembro para ele pensar se fica ou se sai do canal. Porém, não será apenas ele que deixará a emissora da família Marinho. A sua esposa Angélica também sairá do canal junto com ele. Isso também por decisão da Globo. Agora resta aguardar a decisão do comunicador. Segundo informações, Angélica não vem gostando nada da possibilidade do marido virar político. De acordo com o jornalista Paulo Henrique Amorim, Huck está apenas tentando valorizar o seu passe na emissora carioca. Sobre o recente encontro entre Luciano e o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. O apresentador do Domingo Espetacular na Record TV disse que o marido de Angélica está uma fera, porque não se conforma em seu quarto salário da Globo. Acontece que o salário do apresentador, segundo informações, é menor que o do Faustão, Ana Maria Braga e Fátima Bernardes. O Luciano Huck não admite ser o quarto dessa lista, então ele resolveu valorizar o mechã dele, a publicidade dele, uma suposta candidatura, porque o produto dele é o mechã. Continuou assim, Paulo Henrique Amorim. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora e assine Famosos na Web, aqui no YouTube. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na Web, a fama e a TV, a qualquer momento de volta pra você internauta. Pra você internauta.